Galerinha, boa noite! Domingão, tem vídeo do Peridão, galera. Eu sei que vocês ficaram esperando o vídeo mais cedo, mas resolvi aí fazer um pós-jogo. Na verdade, não é nem pós-jogo, tá? É uma análise da seleção brasileira. Estou assistindo essa partida. É, amigo. Você também assistiu? Rapaz do céu, o que que é isso, velho? Domingão. Domingão já dá um desânimo, né? Tem que trampar na segunda. Ainda que amanhã é ponto facultativo, né, pai? Aí, menos mal que é isso aí. Mas, galera, que jogo maravilhoso. Mentira, né? Que merda. Que bosta de jogo da seleção brasileira, hein? Então, isso dá um gancho pra aquela resenha de domingo. Então, vamos falar sobre a seleção brasileira. Vou expor a minha opinião. Sei que vai ter muita gente que não vai concordar. Vai ter uma galera que vai concordar. Vai ter gente que vai discordar de alguns pontos, concordar com outros e etc, etc. Então, vamos falar por que o Tite tá sendo tão criticado. Se ele tá escalando a equipe certo. Se... Mano, faltou peito pro Tite tirar o Neymar, hein, velho? Faltou peito pro Tite tirar o Neymar. Vamos falar sobre adversários da seleção. Será que o Brasil tá jogando, tá batendo e morto? Enfim, galera. Um vídeo bem legal, aquela resenha de domingo pra gente... Pra eu expor a minha opinião e vocês colocarem a de vocês nos comentários. Fechou? Então, solta a vinheta. Fala, galera do canal do Perinão. Tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza. Meu nome é Thiago Perino e eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Caso goste de futebol, se você clicou é porque você gosta de futebol. Gosta de resenha, futebol leve, descontraído, informal. Aqui não é jornalista, aqui não é nada, galera. Posto vídeo todos os dias sobre vários temas relacionados a futebol. Dá uma olhada aí no meu canal. Tudo separado por playlist. Caso você goste do conteúdo, aqui embaixo vai estar um botãozinho vermelho escrito INSCREVER-SE. Mano, se você gostar, você clicar, você vira inscrito do meu canal. E se você ativar as notificações, você vai receber um aviso. Que todo dia o Perinão posta vídeo. Mano, é um negócio bem legal e melhor, galera. Não precisa pagar nada, tá? A não ser que você queira virar membro. O clube de membros também tá aqui embaixo. Mas só de você se inscrever já me ajuda demais. É rápido, fácil, de graça. Clicou, já era. Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre a seleção brasileira. Lembrando, eu ia fazer até um pós-jogo. Mas o jogo foi tão bosta que me deu um gancho pra fazer uma análise aí do momento da seleção brasileira. Que todo mundo critica. Tem uma galera que tenta achar alguns pontos positivos. Que era o meu caso, tá? Era o meu caso. Mas vamos lá, galera. Brasil 0, Colômbia 0. Na minha opinião, a Colômbia merecia a vitória, tá? Mas assim, o Brasil estava 100% até essa partida. Se eu não me engano, 9 vitórias, né? Esse aqui foi o décimo jogo. Primeiro empate da equipe, se eu não me engano, foi isso. É 28 pontos. É isso mesmo. Tem um jogo da Argentina que foi anulado e etc. Galera, o Brasil faz uma campanha impecável. E isso é... A galera senta... Senta é meio complicado. A galera se baseia nesses dados pra, entre aspas, defender o Tite. E galera, não dá pra você brigar com números. E esse negócio de números é uma coisa muito complicada. Porque, às vezes, o cara, por exemplo... Vou fazer uma comparação aqui, que é uma coisa que eu tenho autoridade pra falar. Que é o caso do Jô no Corinthians. O Jô, se eu não me engano, tem 5 gols no Campeonato Brasileiro. Ele era o artilheiro do time. Mano, o Jô é um peso morto, velho. O Jô é um ex-jogador em atividade. E mesmo assim, questão de números, ele é o artilheiro do time. Então, você tem gol de número, cara. Eu sei que muita gente usa isso e tal. Mas como eu disse, o canal é informal. É a visão de um torcedor. Eu tenho a minha opinião. Fique à vontade pra vocês darem a de vocês, tá? O futebol do Brasil. O Brasil tá ok. Números tá ok. Mas é um futebol... Fraquíssimo, galera. É um futebol fraquíssimo. Vamos lá. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Se eu começar na resenha aqui, eu vou ficar meia hora falando. E eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Porque até porque pode render outros vídeos mais pra frente, tá? Ó, Alisson, Danilo, Marquinhos, Militão e Alexandro. Fabinho, Casemiro estava suspenso, né? Fred. Como que tava o time na ponta? Gabriel, Jesus, Neymar e Paquetá. E o Gabigol na frente. Galera, Alisson, pra mim, é um dos melhores gols. É um dos melhores gols do mundo. Beleza. A Zaga, Militão, tá jogando muita bola. E o Marquinhos, que é um dos melhores gols do mundo. Ok. Lembrando, galera, é a minha opinião, tá? Vamos debater. Eu quero ler o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acham, tá? Pra mim, Danilo, fraco. A nível de seleção brasileira, tá? A nível... Se o Danilo vem jogar no Brasil, ele vem pra ser um dos melhores laterais do país. A nível de seleção brasileira, só pra deixar claro. Fraco. Alexandro, muito meia-boca. Muito meia-boca. Meio campo, Fabinho. Fabinho, pra ser reserva do Casemiro, pra mim, tá ok. Fred, fraco. Fraco. Fred, eu faço o jogo, o pós-jogo do Manchester e tal. Fraco, galera. Fraco. Gabriel Jesus, fraco. Fraco. Já desse, Gabriel Jesus já deu, velho. Esse cara faz tanto tempo que esse cara tá na seleção, o cara não faz nada. De tantos jogos que o Gabriel Jesus teve na seleção, eu lembro dele jogar bem contra a Argentina pelas eliminatórias, se eu não me engano. Porque ele jogou muita bola no Mineirão, se eu não me engano, foi esse jogo. 2019, algo assim. Mano, ele jogou muita bola, velho. Só. Só. Pra seleção, fraco. Paquetá, fraco. Pra mim é fraco. Neymar. Neymar é aquela coisa. Tem bola, mas que partida medonha do Neymar hoje. Vamos falar sobre isso. E na frente o Gabigol, a nível de seleção? Meia-boca, velho. Fraco. Fraco. Galera, resumindo. Tirando o time que jogou hoje, a Alisson e a dupla de Zaga, o resto, galera, não dá. Agora nós temos que levar em consideração outro ponto importante. Nós não temos mais aqueles caras dos anos 90, que foi quando eu me apaixonei por futebol. Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, Romário. Mano, era muito cara faixa preta, velho. Era muito cara faixa preta. Nós não temos uma safra daquela. A nossa geração é fraca. Tá? Vamos, temos que levar isso em consideração. Então não adianta, de repente eu tô falando aqui, o Alexandre é fraco, mas convocaria quem? Podemos? Isso aí, como eu disse, vai ficar um vídeo enorme. Eu convocaria o Arana, mas digo, se eu ficar falando isso aí, vai ficar um vídeo enorme. Então vamos tentar resumir aqui, enxugar pra ficar um vídeo legal, não ficar muito cansativo nesse domingão pra vocês, tá? Então isso é um ponto a se levar. A safra é fraca. Mas o Tite está conseguindo extrair o melhor desses jogadores? Está montando a seleção correto? Pra mim, não. Pra mim, o Tite não teve peito de tirar o Neymar, que fez uma partida patética. O que o Neymar jogou hoje é ridículo, velho. O tanto de passe que ele errou, o tanto de falta cavada que ele se jogou, displicência na hora de finalizar, de tentar armar a equipe da melhor forma possível, displicência pura, demora pra soltar a bola. Horrível, uma partida horrível do Neymar. Saca, o cara tá mal? Saca. Tite pipocou, não sacou o Neymar. Deixou paquetar o jogo inteiro, velho. Mano, paquetar é meia boca, velho. Repito, pra seleção brasileira. Se o cara vem jogar no Brasil aqui, o cara deita o belo, velho. Eu tô falando da seleção brasileira. A nível de seleção brasileira, paquetar, meu amigo. Os anos 90, o cara não entra na lista nem dos 100 melhores. Vamos supor uma lista de 100 jogadores convocados pra seleção brasileira em 1998. Paquetar não entra entre os 100, velho. Galera mais velha. Felipão, Leandrão Barbosa, os caras faixa preta do canal. Eu tô mentindo, velho. Diegão Higa, eu tô falando alguma asneira. Mas, como eu disse, a geração não é aquela geração. Infelizmente, a nossa safra é fraca. Mas, ao meu ver, Tite está escalando errado. O Antônio entrou no segundo tempo e foi um salseiro. O Rafinha entrou no segundo tempo e foi um fuzuê, velho. Pra que começar com esse Gabriel Jesus enfiado do lado direito, velho? De novo, não faz nada, velho. Fraco! Fraco! Sempre foi fraco pra seleção brasileira. Se ele vier vestir a camisa do Palmeiras aqui, ele vai meter gol adoidado, velho. Ele vai fazer gol a rodo. Mas, pra seleção brasileira, é fraco. Ainda mais jogando de ponta, velho. O Rafinha jogou muito mais, velho. Por que o Rafinha não foi titular hoje, sendo que ele havia entrado bem na quinta-feira? Por que o Antônio não foi titular hoje, se ele havia entrado bem na quinta-feira? Então, galera, é uma série de coisas que dá pra gente exigir. A nível da América aqui, o Brasil está sobrando. Por quê? Porque a safra das outras seleções também é ridícula. A safra da seleção argentina é fraquíssima, velho. É fraquíssima, mano. É muito ruim, velho. Se você pegar a Argentina de 98, aquela Argentina que foi aquele jogo histórico contra a Holanda na Copa. Mano, a Argentina de 90 que ganha do Brasil. Batistuta, Canidia, Ortega, Burgos, Ayala, Zanetti. O próprio Simeone que batia até na mãe, né? Galera, então a safra das gerações aqui da América são ruins também. Por isso que o Brasil sobra. Mas o Brasil está jogando futebol vistoso? Não. E aquela velha pergunta, aquele velho debate que a galera coloca. Chega a Copa do Mundo. Não é só a América, velho. Pega uma Bélgica da vida, uma Inglaterra, uma Itália, uma França. Sofre. Uma Espanha finalista hoje foi roubada na Nations League. Eles roubaram a Espanha hoje, hein, velho. Então, sofre. E galera, vou falar mais, viu? Não precisa ser essas seleções que, ao meu ver, são as mais fortes do mundo. Não, Portugal. Esqueci de Portugal. Ó, falei seis seleções melhores que a seleção do Brasil, hein? Foi isso? Vamos lá. Inglaterra, Bélgica, Portugal, Espanha, França. Vou falar mais. Se pega uma Croácia da vida, uma Suíça da vida, uma Suécia, passa sufoco, galera. Sofre. Sofre pra vencer. Pelo menos é a minha opinião. Como já foi em Copa do Mundo, né? O Brasil já enfrentou a Croácia, sofreu pra vencer. Enfrentou a Suíça e empatou, se eu não me engano. Então, não precisa nem pegar as tops. Se pegar a seleção mediana lá da Europa, já sofre. Não que a safra dos caras seja maravilhosa. Tem até seleções que é. Por exemplo, a Bélgica e a França, principalmente, tem uma safra maravilhosa. A Itália agora tá montando um time bom. A safra espanhola, a molecada da Espanha. Totalmente reformulada. Os caras jogam bem, mano. Tá surpreendendo. Portugal renovando ali com o Cristiano, passando pro Bruno Fernandes, chegando no João Félix. Galera, se pegar times, seleções medianas da Europa, o Brasil já sofre. Muito porque tá acostumado a bater em bêbado na América. E porque o Tite não tá conseguindo convocar direito, escalar direito e mexer direito. Ou seja, tá fazendo cagada, velho. Ele erra na escalação, erra na convocação, na escalação e durante a partida não consegue fazer as substituições ideais. Por exemplo, o Neymar tem que sair. Vou falar de novo. Terceira, quarta vez. O Neymar tinha que ter saído, velho. Não dá pra deixar o Neymar o jogo inteiro. Me poupe, né? Galera, vou encerrar o vídeo porque eu vou deixar muito... Eu separei alguns pontos naquele caderninho básico do Pelinão. Eu vou deixar aqui, galera, pra fazer mais vídeos mais pra frente, tá? Porque antes de fazer vários vídeos de 10 minutos, eu queria fazer um de 30, tá? Então tem muito assunto legal. Muito assunto legal pra gente debater nessa questão de seleção brasileira, de gerações e etc. Mas vamos encerrar aqui com base no jogo de hoje, tá? Essa vergonha que foi a apresentação da seleção brasileira contra a Colômbia. E eu gostaria de ler o comentário de vocês, galera. Fique à vontade pra comentar aqui embaixo. O que vocês estão achando do Tite? O que vocês estão achando da seleção? Você acha que eu falei muita groselha aqui? Fique à vontade pra discordar. Também gostaria que comentasse aí o porquê que vocês discordam de mim ou se concordam. Fique à vontade. Campo aberto, comentários aqui. Tá aberto pra vocês, pra gente debater sobre a fase da seleção brasileira, fechou? Galera, não se esquece também de deixar o like. O like é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo pra mandar pra mais gente, fechou? E deixa o like, deixa o comentário e se inscreve. Inscrição também, sempre bem-vindo caso você não seja inscrito, fechou? Forte abraço do Perinão. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau.